Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, tudo pronto para o início de segundo tempo? Saída de bola pertence à equipe de gráfica Franquim Que por enquanto vai perdendo por 1 a 0 Adriano autoriza o início de jogo, Lucas foi esperto, já roubou essa bola, arranca em velocidade, bateu de pé direito A bola passou na boca do gol, ainda não saiu Está brigando pela bola ali o Lucas Chega de novo a equipe de gráfica Franquim, tenta arrancar para o campo de ataque Foi ligeiro toda a vida agora o Lucas Tentava a recuperação ali de bola o Gui Posse de bola para a equipe de gráfica Franquim Arranca em velocidade de novo o Lucas, o gol está aberto Ele deu um tapa na frente e bateu de pé direito Gol da Copa Lucas, camisa número 10 Primeiro minuto de jogo no segundo tempo O Lucas já tinha tentado logo no começo desse segundo tempo Dessa vez bateu bem, bateu forte E a Copa abre 2 a 0, Reinaldo Valeu pela insistência do Lucas, que mostra precisão, mostra domínio de bola e fez o segundo gol para a Copa Copa vai definindo a partida e o Lucas vai se transformando aí no nome do jogo Comecinho de segundo tempo Um minuto e meio Agora quase dois Aí o Gui De novo o Lucas Arrancando em velocidade o Lucas, levou para a linha de fundo, cabe o cruzamento Travando ali a marcação O Zé Gabriel E é escanteio Oferecimento Grupo Fera McDonald's Pantera Imóveis Renova Farma E Transtevere Cidadania Italiana Escanteio batido pelo time da Copa E o Lucas bateu para o meio da área A bola sobrou ainda Gui emendou de primeira Gol Da Copa Gui camisa número 20 Segundo Segundo dele no jogo Terceiro do time da Copa Marca de dois minutos Dessa segunda etapa Abre 3 a 0 o time da Copa, hein, Naldo? 3 a 0 No ritmo bastante forte Imposto pela Copa E o Gui de novo Com precisão Ao lado do Lucas Vai se transformando aí nos destaques dessa partida Já provou que sabe chutar a gol Dificilmente a Franquim vai conseguir um resultado melhor agora 3 a 0 E a equipe da Copa Constrói uma vitória segura nessa partida E aí vai chegando mais longe na competição Aí de novo o Lucas Carrega o Lucas pelo lado direito Passou pela marcação Tentou o passe para o meio Chegou Jogando para fora o João Vitor Escanteio Escanteio vai ser batido pelo time da Copa Ali pelo lado direito Bateu curtinho Bateu rapidinho Aí o Lucas Fintou a marcação Bateu para o meio A bola sobrou com o B Na hora de bater foi travado ali pela marcação Sobrou com o Gui Tentou limpar o lance Ainda o Gui Levou bem para cima da marcação O Gui Trouxe por dentro Cabe o chute Gui Engatilhou Bateu para o gol Foi travado pela marcação do Zé Gabriel Ainda o Gui Tentou trazer por dentro Acabou sendo desarmado Contra-ataque era da equipe de gráfica Franquinho O Lucas veio Recuperou Na boa Na bola Desce para o campo de ataque Acabou saindo com bola e tudo O TV era maçã A TV que já nasceu campeã Oferecimento Colégio Arbus Colégio Singular Cop E Gráfica Franquim Vai ficar Franquim Tenta sair para o campo de ataque A bola sobra com o Gui Desarmado ali pela marcação Sobra de bola mais uma vez Vai ficar Franquim Agora desce para o campo de ataque Arrancou em velocidade Cabe o chute Tentou a finta Para cima da marcação Foi preciso agora no corte O Murilo Faz mais um lançamento aqui Para o campo de ataque Aí o Gui Tenta levar para cima da marcação São quase seis minutos do segundo tempo O jogo é movimentado Por baixo chegou Lucas Coloca essa bola pela linha de fundo Escanteio O Rafael é quem vai chegando ali Para fazer a cobrança de escanteio Acabou deixando Agora para o João Vitor João Vitor bate de pé esquerdo João Vitor bateu para o meio da área A bola passa por todo mundo Sobra no Gui Insistiu ainda no lance Pelo lado esquerdo Vem o B Arranca em velocidade Vai correndo Em direção ao gol O B Tem condição para bater para o gol Fez o passe para o Lucas Acabou Saindo com a bola Escanteio Esse canteio vai ser batido pelo time Da Cop Jogadinha ensaiada Lucas tentou cruzamento A bola bateu em cima da marcação Voltou de novo para o Lucas Bateu bem de pé direito A bola passou muito perto Reinaldo Leiva Passamos dos sete minutos e meio Segundo tempo 3 a 0 Vai vencendo a Cop Resultado justo para a Cop Que continua pressionando Podia até ter feito mais gols Só que a gráfica franquinha Nesses últimos minutos Conseguiu também Criar uma chance Para diminuir o marcador Mas o contra-ataque É sempre perigoso Gui chutando de longe A bola ficou em cima da marcação Em cima da linha Chegou tirando Apareceu até o Rafael Xavier Que estava ali no lance Ele mesmo Camisa 10 da equipe De gráfica Franquim Chegou tirando por ali Esse canteio vai ser batido Aqui pela ponta Esquerda O que vai cobrar é o B Adriana está olhando ali O jogador da equipe De gráfica Franquim E agora vai ser autorizado O escanteio Levantamento do B O levantamento foi bom Sobrou com o Lucas De novo o Lucas Abrindo o jogo pela ponta Aí o B A bola acabou saindo Pela linha de fundo É o tiro de meta Reinaldo Leiva Nove minutos É o último minuto de jogo Uma grande vitória da Copa Que construiu na base Do talento da sua dupla O Gui e o Lucas Gui marcou dois E o Lucas um Jogadores que conseguem Ter domínio de bola Arremate preciso Por isso Essa vitória Relativamente tranquila No jogo de hoje Nove minutos e meio Tentava o chute de longe A bola passou Próximo da trave Panapita encerra o jogo Adriana Vitória do time da Copa 3 a 0 Para cima da equipe De gráfica Franquim Valeu demais Você curtiu esse jogo Aqui conosco Valeu e até a próxima TV Aramaçã TV que já nasceu campeã Tchau 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 Tchau